Música Falou rapaziada beleza? Beleza, ufa e aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na mesma série de Batalha de Lendários né E bom galera, no último episódio o feedback de vocês foi muito legal Então eu queria agradecer a todo, todo mundo que apoiou, beleza? Então mano, se você gosta da série e quer mais mano, por favor já deixa aquele likezão maroto aí embaixo Pra mim saber se você realmente quer a continuação da série, beleza? E é isso aí galerinha Bom, no último episódio a gente batalhou, eu achei que foi o Shine Kyogre contra o Mewtwo se eu não me engano né Eu tenho que colocar aqui um PC Eu tô sem o mapa hoje galera, porque tá complicado mano Hoje tá complicado, deixa eu pôr aqui, põe aqui, põe aqui, beleza Bom, aqui que eu tenho um Blaziken e um Luxo aqui, eu não sei E um Trapint, eu também não sei Mas ok né, ok, eu supero Eu supero, isso daqui é um boss? Ah, é um boss mano, eu achei que era a Shine, eu já ia ficar bravo Porque na dimensão X eu não acho, aqui eu acho, tá ligado? Mas beleza então galera, vamos então spawnar aqui o nosso Pokémon de hoje Muita gente pediu pra mim spawnar esse Pokémon galera, muita, muita, muita Grown, 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 Doom, SL, velho, sim Vamos ver como que ele é, ele é amarelo O Grown é amarelo, Shine Vamos lá então, vamos lá Psique, nossa É, filho, ele é forte Ixi, matou Matou já, matou o cara Ah, mas o Grown não é forte mano Ô, ele tirou a maior vida do meu Mewtwo mano O louco, o louco, você é louco tio Aqui, vamos lá, mais um vai Aqui, então tá 1x0, vamos ver O que que ele usou Grown with Story Energy, eu não sei que ataque que é esse, mas ok Ele errou o ataque Ih, acabou Hum, agora se eu ganhar galera, já era Se eu ganhar agora, já era, velho Eu vou ter ganhado Nossa Nossa, é, o Mewtwo ainda fica como o melhor lendário, eu acho O Mewtwo ainda fica como o melhor lendário, eu acho, hein, galerinha Eu acho que ele ainda fica como o melhor lendário, hein Caraca, mano Ele é muito forte o Mewtwo, mano Caraca, velho, sério Caraca, mano, caraca Ele é muito forte ainda, meu pai amado Bom, galerinha É, vocês me pediram o Grown, não deu nem graça do Grown O que mais foi da hora de lutar foi contra o Kyogre Shine, né, velho Então, velho, foi muito louco Então, mano, se você perdeu, confere aí no canal, beleza E é isso aí, galerinha Bom, eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa aqui o like, favorita aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza Hoje já saiu o Dimensão 1x aí no canal Então, confere aí, mano Que tá muito legal o vídeo, beleza E também me segue no Twitter No Instagram e no Snapchat, ok Então, é isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Like, favorito, comentem, achado E é nóis, galerinha Um beijo, um abraço E fui Tchau E aí